E a Atlântica Móveis vai colocar o conforto na sua casa e você vai gastar menos do que imagina. Aqui eles tem a linha completa de móveis, os artigos de decoração também pra você complementar. E também aproveitar a promoção até o Natal, viu gente? O que eles estão fazendo aqui? Todos esses móveis à pronta entrega. E você também pode comprar peças avulsas compondo o ambiente. Um exemplo de preço, esse sofá aqui, que é o Alvorada, com um chass, R$ 1.550. E tem uma condição de pagamento ótima também. 60 dias, entrada pra 60 dias em até 12 vezes. Olha que facilidade no pagamento, é a Atlântica Móveis com a tradição da qualidade bom gosto pra sua casa. Essas cadeiras são super confortáveis em chenille. O preço de cada uma, R$ 199, cadeira Capri. Você pode complementar também da forma que quiser com a mesa que você escolher. E agora aquela arca, essa arca trançada saindo por R$ 680. A Atlântica Móveis tem muitas opções ainda pra você decorar sua casa com bom gosto. Um exemplo de lojas são vários, viu gente? O Alvorada e Coutinho, número 500. E tem estacionamento também no número 324. E você sai dentro da loja. Telefone 3813 8056. É Atlântica Móveis.